Oi gente, hoje nessa sexta-feira, sextou aqui no Armazém Paraíba, hoje é dia 11 de outubro, já estamos aqui pra cumprir mais novidades, porque a semana da criança tá aí, o dia das crianças é amanhã e é claro, aqui no Armazém Paraíba não vai faltar oportunidade e também novidade aí pra você poder presentear o seu filho ou seu filho, né? É, o Fabrício do Armazém Paraíba já tá aqui, ele vai contar todas as novidades da loja, também tem geladeira por aqui, pra você dona de casa, olha, aqui o que não falta é novidade e preço baixo promoção o tempo todo, porque o Armazém Paraíba é sucesso, bom dia Fabrício! Bom dia, bom dia, bom dia, todos aí os internautas que estão ligados aí na Ibiapab FM, é isso mesmo, Juliana tá aqui pra mostrar umas novidades que acabamos de receber e também lembrar a vocês que amanhã dia 12, apesar de ser feriado, nós estaremos abertos até o meio dia, pra você cliente amigo, pra você que não é cliente ainda, pra você que quer ser cliente do Armazém Paraíba, vem até a nossa loja comprar o presente da sua criança. Nós temos bicicletas, aro 12 pra criança, a partir de R$ 219,00, temos elas femininas e masculinas, temos ela também aqui, aro 16, a partir de R$ 699,00, temos ela, aro 20, a partir de R$ 689,00, então são preços excelentes. Ah não, mas eu tenho uma criancinha de 2, 3 anos, olha aí o que o Paraíba preparou pra você nesse dia das crianças. Temos quadriciclos e triciclos aqui, de vários modelos aqui, especialmente para a sua criança, olha que lindo só esse quadriciclo aqui, temos ele masculino e feminino, a partir de R$ 729,00, ou 10 prestaçõezinhas de R$ 72,90,00 no cartão. Também temos essa motocross aqui, ó, de R$ 539,00 a vista, ou 10 parcelinhas de R$ 53,90,00. Enfim, pra esse dia das crianças, o Paraíba tá recheado de ofertas imperdíveis pra você vir fazer a alegria da criançada. Mas, se você não quer ser criança, já tá grandinho, mas se sente uma criança, olha que mais novidade que chegou pra nós aqui, Riquelme, segue aí. Olha aqui as caixas amplificadas que acabamos de receber, são caixas da marca Aiva, também temos da Pulse, olha que caixa linda essa daqui da Aiva, uma caixa com 260 RMS de potência. É uma caixa que ela tem uma alta qualidade de som, às vezes você tem uma caixa que tem uma potência RMS lá em cima, mas o som não tem qualidade. Enfim, essas caixas da Aiva, você vai se surpreender com a qualidade de som das mesmas. Isso aqui é uma novidade que está chegando aqui pra nós, né, é uma marca muito boa essa Aiva, é uma marca nova no mercado. Temos ela boombox, inclusive a que chegaram, já foram vendidas, já tá aguardando chegar mais, certo? Então, são caixas que têm uma alta qualidade de som. Então, você que tá precisando de uma caixa de som, corre aqui pro Paraíba e vem aproveitar. E lembrando que amanhã, dia 12, feriado, estaremos funcionando até o meio-dia. Então, não perca tempo, corre aqui pro Armazém Paraíba. E se você tá sem tempo de vir na loja, não tem problema. Acesse www.armazemparaiba.com.br e faça a sua compra online da sua casa mesmo. É isso mesmo, você pode comprar diretamente no site do Armazém Paraíba. Você não vai pagar taxa de entrega, não vai pagar taxa no cartão, no site. Faz em 10 vezes sem juros pra você. Nós temos o clica e tira também, que você compra e no máximo em duas horas a sua mercadoria já tá liberada pra você receber na loja. Então, nós temos celulares, temos bicicleta, TVs, notebooks, enfim. Você tem até duas horas pra tirar no clica e tira. E você que mora em outra cidade, mora no Rio de Janeiro, em São Paulo, Brasília, enfim, em qualquer parte do Brasil. E aqui tem familiares. Aqui em São Benedito, você pode comprar de onde você estiver, que a gente entrega também aqui na sua casa, pra pessoa que você escolher aí, sem nenhum custo adicional. Então, visita armazemparaiba.com.br e faça um familiar seu, faça a sua criança feliz. Enfim, vem fazer parte desse grande sucesso que é o Armazém Paraíba. Armazém Paraíba é sucesso em qualquer lugar. E pra encerrar, vem ela aqui, Juliana. Gente, pra encerrar essa reportagem, né, o Fabrício já contou aqui todas as novidades. Então, você que tá passando aí no centro de São Benedito, não deixe de dar uma passadinha, conferir as novidades aqui na loja. E, claro, garantir também o presente do seu filhote, né, Fabrício? É, a gente já vai encerrando aqui mais uma reportagem, o Juliana Loves e o nosso querido Riquelme Rodrigues.